Bem-vindos à Agulha no Celeiro! Eu sou a Manu e hoje eu vou mostrar pra vocês esse imóvel super especial a 500 metros do Parque do Povo, coladinho na Faria Lima, esperando por você. Vamos conhecer? Esse imóvel tem uma particularidade super bacana. Eu adoro esse ambiente integrado da sala com a varanda e além disso, a gente também tem uma área super privê pra assistir aquele filminho, Delícia, no final de semana. Olha só! Música Um ponto importante a se destacar foi essa reforma super recente que integrou total essa área gourmet. A cozinha, uma mesa aqui, outra mesa ali, churrasqueira a gás, além do charme do ambiente, né? Perfeito pro final de semana. Música 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 Então, tá esperando o que pra vir conhecer esse charme de apartamento? Pare de procurar e comece a encontrar. Liga pra mim! Música 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 Música